Alô pessoal, tamo junto aí, Robson Farra, está aí pessoal, estamos aqui em Aracaju, vamos lá para a cidade de Alagoinhas, está aí, vou falar da minha amiga, antes de sair aqui com o Robson Farra, pedido do canal, Virginia Lully, mundo encantado 3, essa é minha amiga aqui, o CD bacana, top de mim aqui, afiliada da Carreiro, mundo encantado, legal, bacana, encantado Gordo, esse aqui é o CD, é o terceiro, encantado 3, bacana, tem 6 músicas pessoal, tem 6 músicas top aqui, bacana, está aqui, eu recomendo, então vamos lá, com o Robson Farra, vamos saindo aqui com o nosso busão, top de linha, 6x2 aqui, comei essas fotos aqui, que dava certo aqui, então vamos embora, vamos lá para Alagoinhas, cento e poucos quilômetros está aqui, bacana, o ônibus bacana, tem a parte de cima aqui, nossa, que legal hein, parte de cima aqui, o pessoal aqui também da banda, todo mundo aí, tranquilo e favorável aí, beleza, DVD aí, carro bacana, vamos embora, vamos embora pessoal, vamos embora que a gente está, está meio atrasado, vamos lá, então foi isso aí, vamos lá, caí aqui a direita, saindo aqui de Aracaju, tem no show hoje aqui, e vamos lá para Alagoinha, fazer outro show aqui com o Robson, Robson Farra, o pessoal da prata ali, vamos embora, vamos embora, é isso aí tio, vai para lá mano, isso aí é carreta, meu Deus, meu Deus, que que é isso, parece carreta, o cara está com o carro pequeno aí, pensando que é uma carreta, vamos embora pessoal, top de linha nosso busão aqui, bacana demais, vamos meter o pé aí, que nós temos alguns quilômetros para rodar aí, até Alagoinha, agradecendo a todos vocês aí, que já são inscritos no nosso canal, nossos amigos aí, e já são 12, passou de 12 mil inscritos, e também os 3 milhões e 400 pessoas que vieram aqui no nosso canal, já se inscreveram, não, deram uma visitinha né, temos mais de 12 mil inscritos aqui amigos, e o pessoal que chegou e deu uma visitinha aqui, dê uma olhadinha né, já chega aí aos 3 milhões e 400, que bacana hein, vamos lá, então já vamos, mandando ver aqui, a câmera, nossa câmera 8, que o povo gosta né, o povo gosta bastante né, da câmera 8, falar isso, cadê o meu amigo, o Roberto Força, o meu, lá do Rio de Janeiro, Tampo Grande, não vi mais ele aqui hein, isso aí Roberto, você vê o vídeo aí, volta aí, troca uma ideia aí, todo dia tava aí, sumiu, às vezes é, agora, tô comprando a internet, né, internet aqui no Brasil é meio farsada né, vambora, costa de saúde pra entrar direito, não vamos falar Alagoinha, isso aí, solta outra aí ô Robson, vamo aí, Robson Fah, isso aí, solta a música apaixonada aí, então é isso aí pessoal, todo dia vídeos inéditos, chega às 7 da manhã, já tem um vídeo aí, de blusa aí, top de linha aí, pra vocês curtirem aí, viu, bacana, 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 opa, isso aí, tem um vídeo aí, segurar aí, tem radar aí, tipo, passa uns aviões, que eu moro perdendo o porto aqui, o avião ele é tão, tem tanta tecnologia esse avião, que ele rouba até o, as coisas do computador, ele puxa, mano, a internet, filha da mãe, o avião é fogo, eu não tô no Wi-Fi, eu tô no fio hein, bicho aqui, passa aqui, ele abre aqui em cima, o, o treino de pouso, né, aquele em Corpita, aqui em Guarulhos, né, vamos sair, vamos sair, que esses caras não vai dar, o cara vai pescar aí, o pescador aí, ô pescador, você liga, né, mano, vai pescar, né, traz aí uns lamparinhos aí, pra nós aí, então é isso aí pessoal, todo dia vídeos inéditos aqui, que mancedinho aí, por isso que é melhor você deixar marcadinho, você deixar marcado aí, ali, receber todas as postagens, você que vê no celular, é fácil, você se inscreve lá no vermelhão, e depois você vai, vai ali no, opa, abaixa a cabeça, você vai ali, tem um sininho aí do lado aí, tem um sininho no seu celular na parte de cima aí, você vai naquele sininho ali, e clica lá, que aí você vai receber tudo que eu postar aqui, você recebe aí, recebe no seu celular aí, qualquer aparelho que você tiver aí, você recebe, pelo YouTube, aí você não come bola, né, não tem problema de comer bola, né, ô motoqueiro vem com tudo, hein, aí, aí, vamos embora, que bacana, Robson Farra, pedido aqui do canal, hein, e temos cantores que pedem, tem os cantores que pedem, os amigos do cantor que pedem, às vezes os parentes pedem, temos o pessoal da, todo mundo, é, aquela turma que, o pessoal do forró, o pessoal da rocha, o pessoal do, do, do gospel, todo esse pessoal pede, 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 pede vídeos aqui pra gente, e agora tá tendo muita gente, os cantores sertanejos também, que estão aí, as cantoras, os produtores, que estão sempre aí vendendo show deles aí, vem pedir ônibus pra mim aqui, e aqui é assim, ó, é tudo sem cobrar um tostão, viu, pessoal, tudo sem fim lucrativo aqui, e, e, não ganhamos nem no Google pra não travar o vídeo, porque se você, às vezes, põe, um cantor tá cantando uma música que é uma música que, que tem direitos autorais, e outro cantor, né, mesmo sem ele cantando, aí, bloqueia, bloqueia o vídeo inteiro aí, mas não tem esse problema, a gente não, não monetiza. não recebe dinheiro, não, não entra grana pra nós, né, tu, então, e também a gente não vai cobrar, né, é, pra fazer o ônibus pros caras aí, pro pessoal aí, o pessoal tá começando agora, né, então, a gente não, não é o nosso, nosso intuito aqui, a gente tá tudo bem, a gente ganha no agradecimento, mas que a gente não gosta de dinheiro, a gente gosta, mas, uma por causa dos direitos autorais, né, e outra também que o povo que tá começando agora, né, então, aí, logo, não faz, faz algum tempo, já, o cara veio falar que o cara queria cobrar 150 reais pra fazer um vídeo desse pro cara, um ônibus e um vídeo, né, um amigo da gente, falei, não, pode deixar, deixa aqui que eu faço, e eu não cobro nada, não, nem nada, 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 a pessoa manda lá, com os velhos, fala, só manda pra mim, músicas no palco, o MP3, ou se não, sua música, que nisso aqui, eu tô aprendendo só a música, e, e eu me viro, aí eu procuro uma foto que dê certinho, e às vezes o cara vem também, é, manda pedir foto, ele vem, eu peço uma foto, ele manda foto lá, ele dentro do carro, ele, ele lá na praia, sem o logotipo artístico, né, não adianta assim, tem que ser com logotipo artístico, né, a música que ele vai usar no CD dele, mesmo aquele que não tem CD, aquele que ele usa lá no show dele, lá pra divulgar o show, aquela foto que é o, que é o pinte pra gente fazer o, o ônibus, é que nem isso aqui, ó, é do CD promocional, tá vendo, daqui já dá uma promoção pro cara legal, porque todo mundo vai conhecer a frente da capa do CD do cara, né, e quanto menos letra tiver, melhor pra mim, porque, tiver a foto do cara com o nome só, é legal, que aí, o ônibus fica mais bonito, né, não fica assim, todo, todo, cheio de, 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 de letras, né, então, mas é, legal, vambora, vamos entrar à esquerda, ali, e vamos terminar nosso vídeo aí, em Alagoinha, fusão top, tinha essa foto aqui da frente também, só que essa foto era muito pequena, não dava, isso aí, vamos lá, vamos entrar aqui à esquerda, o boiadeiro aí, já vai entrando aí, levar uns boi aí, o churrasco lá, né, pó de vaquejada, né, o povo, o povo gosta da, é uma tradição, né, do, do país, né, o pessoal tá aí, com essa polêmica aí, então a gente não vai se meter, né, deixa o povo aí, se aqui tem tati vaque, é, vamos encher o tanque aqui, que tá, o tanque meio vazio aqui, pessoal, vamos encher o tanque aqui, que aqui, se você não encher o tanque, também ele para, né, é um simulador bem malucão, mesmo, vamos colocar ali, tá, 260 litros, foi 260 litros, vamos embora, isso aí, agora eu tô largado, tá caro, hein, o troll aí, tira a foto aqui, saindo aqui do posto, vamos lá, tira a foto aqui, saindo do posto, isso aí, vamos embora, estamos pertinho aí, vamos parar naquele outro hotel aí, que vai ter show aí, que o nosso querido, Robinson Farra, vai tomar uma ducha, vai descansar um pouquinho, para depois ir para mais um show aí, para comer uma saladinha, uma saladinha esperta, vamos fazer a curva aqui, uma saladinha esperta, até aquele ali, bacana, em Alagoinha, esse é o nosso ônibus 6x2 da Morvo, top de linha, bacana, só no corpo de bombeiro aí, para dar uma geral aí, uma força aí, então é isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, hein, deixar marcadinho lá, para não comer bola, né, para vocês, ficar de boa, né, receber todas as postagens, né, aí no seu canal aí, bacana, aí na sua página aí, no YouTube, você recebe, você, você abriu seu YouTube, já tá lá, o vídeo que você pediu, ou se não, qualquer vídeo que eu colocar, ele já recebe primeiro, né, vamos entrar aqui, ó, fazer a manobrinha aqui, para me apertar, tá, já está escurecendo, agora aqui, já é 17 horas, né, aí, vamos fazer a manobrinha aqui, quando terminar a, terminando o, a música, nós terminamos o vídeo, viu, pessoal, Agradecendo a todos vocês aí, bacana, 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 esse hotel aqui, top de linha, valeu, fui!